Bomba, cuia e erva. O chimarrão, pra mim, é a bebida principal. E eu sem chimarrão, hoje em dia, não vivo nada. A arte e o ofício de quem dedica a vida ao sagrado costume de saborear um mate. Tem arma-mato, eu acho que eu não existiria. É a rotina do dia a dia. Segredos do Chimarrão. Dia 16, após o Bake Off Brasil, no SBTRS. Tchau, tchau.